ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Brutalidade, adolescente de 13 anos é estuprada e degolada no Novo Reino 2, zona leste da cidade. O suspeito do crime foi linchado por moradores no local. Tragédia. Pai é suspeito de envenenar os próprios filhos e também se envenenar. Comoção marca o enterro da auxiliar de enfermagem morta ontem por um ônibus desgovernado no João Paulo II, na Zona Norte. Obras da Dijama Batista devem seguir até segunda-feira e a avenida continua interditada. Fundação de Vigilância em Saúde descarta dois casos de sarampo, mas cinco ainda estão sob suspeita. Shopping da Zona Centro-Sul de Manaus abre programação para amantes dos jogos eletrônicos. Campanha de conscientização do Dia do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, começa. E vamos acompanhar histórias de superação de crianças e pais. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite pra você. No início da manhã de hoje, um homem estuprou e degolou uma jovem de 13 anos. Ele estava sob efeito de drogas e foi espancado pelos vizinhos até a morte. O crime chocou os moradores do Novo Reino 2 pela crueldade. Segundo testemunhas, por volta das cinco e meia da manhã deste sábado, Juliana Lima Rodrigues, de 13 anos de idade, voltava de uma festa e passava aqui pela rua Benedito Lira, no Novo Reino 2, onde morava. Foi quando o suspeito a arrastou até esse terreno baldio, aqui onde há um matagal. No local, ela ainda chegou a travar uma luta corporal com ele, mas ele a estuprou e a degolou. Quando a gente foi ver, ela estava sem roupa já e com o pescoço pra fora, assim, tinha um degolado, enfiado vidro nela, no pescoço dela. Mas realmente a gente não sabe o que aconteceu ainda. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Edivan da Silva, de 38 anos, era usuário de drogas e estava sob efeito de entorpecentes. Depois do crime, ele ainda teria batido na própria mãe. Assim que souberam do crime, os vizinhos de Juliana se reuniram e perseguiram Edivan. Ele correu por cima dos telhados das casas, quebrando vários deles, até cair nesta casa, na rua Ângelo Bittencourt, onde dormia a dona Marivone e os dois netos pequenos. Ele pegou e entrou e varou o telhado aí de casa. Aí eu estava com meus dois netos, só que eu trouxe meus dois netos e voltei. Aí quando os pessoal invadiram, já estiveram invadindo com tudo que foi arma aí. Aí eu fiquei presa pra dentro do quarto lá e eles mataram o cara lá, não tinha como sair. Aí eu fiquei lá preso. Dentro da casa, populares espancaram o suspeito até a morte. A população estava bastante exaltada. Segundo aí, algumas pessoas, foram vistas aí várias pessoas na rua com pau, pedras, teçado, né, andando na rua aí atrás dele. Então não é possível precisar quem foi. No início da manhã, alguns moradores arrumavam os telhados das casas. A população chegou a comemorar quando o corpo do suspeito foi removido pelo Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no quarto distrito policial, no Grande Vitória, zona leste da capital. Uma barbárie, né? Na zona leste, uma ossada humana foi encontrada em um galpão. Já na zona sul, um homem foi executado. Veja no nosso resumo de polícia. E na noite dessa sexta-feira, no Morro da Liberdade, zona sul, Daz José Ferreira Lima, de 40 anos, foi executado com seis tiros. O crime foi num lava-jato. Segundo a polícia, os suspeitos chegaram em um carro preto e um dos bandidos desceu e efetuou os disparos. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, o que pode ter motivado o crime. E ainda na noite dessa sexta-feira, o corpo de um homem foi encontrado por comunitários no ramal do Ipiranga, no João Paulo, zona leste. Segundo a polícia, a vítima apresentava percurações por arma de fogo, além de estar com uma corda amarrada no pescoço e um galho de árvore introduzido no ânus. O corpo foi levado ao IML, onde aguarda a identificação. E na zona leste, uma ossada foi encontrada em um galpão no ramal da Suzuki, na colônia Antônio Aleixo. A vítima, ainda não identificada, é do sexo masculino. A polícia suspeita que o homem tenha ido ao galpão abandonado para roubar fios, quando caiu do telhado e morreu. A ossada apresentava uma fratura na tíbia e no crânio. O galpão estava fechado há pelo menos dois anos. O ônibus que atropelou e matou uma mulher ontem, na zona norte de Manaus, está com licenciamento atrasado há dois anos, segundo o DETRAN. O corpo da vítima foi enterrado hoje. O corpo de Tatiana Damião foi velado nesta igreja, no Alvorada, bairro onde ela morava. A família diz não ter recebido nenhum tipo de assistência da empresa, dona do ônibus, até agora. E vai cobrar justiça. Falta de fiscalização do DETRAN, falta de fiscalização da prefeitura, veículo irregular. A empresa também não dá manutenção devida ao transporte coletivo. A técnica de enfermagem morreu ontem, em um acidente no João Paulo, zona norte da capital. O motorista do ônibus da linha 329, da Açaí Transportes, perdeu o controle da direção na ladeira. Bateu em um poste de energia elétrica e atropelou Tatiana, que estava na parada de ônibus. Ela ainda conseguiu empurrar a mãe e a irmã, que escaparam. O ônibus está com o licenciamento vencido desde o ano passado, segundo o DETRAN, e vinha apresentando problemas na direção. Já o motorista está com habilitação regular. O motorista Joel Nogueira dos Santos, de 35 anos, foi ouvido ontem mesmo aqui na delegacia. Ele disse em depoimento que desviou de um buraco e que já tinha comunicado à empresa do problema no ônibus. A polícia civil não deu detalhes sobre o depoimento dele. No local do acidente, o sábado foi dia de reparos. O poste de energia elétrica já foi substituído. E nesta casa, que teve parte do muro destruída, os moradores improvisaram uma proteção para que ele não desabe de vez. A dona Vânia espera da empresa de transportes ajuda para reconstruir. Eles não falaram nada até agora e não disseram nada. O pior já aconteceu. Ontem, moradores da área chegaram a fazer uma manifestação para pedir melhorias no transporte coletivo e a retirada da linha 329. Os ônibus que haviam parado ontem já voltaram a circular no bairro. No segundo dia de interdição da Djalma Batista, por conta das obras de drenagem, agentes de trânsito orientam os motoristas sobre os desvios e alertam sobre a faixa azul que está liberada na Avenida Constantino Nery. Avenida Djalma Batista, praticamente sem trânsito. Por aqui, tem sido a melhor rota para os motoristas desde o início das obras de drenagem no local. Tanto no sentido bairro-centro, quanto de quem vem do centro para os bairros. Mas quem passa pela Djalma ainda reclama dos transtornos causados pela obra. Está um pouco complicado, né? Porque a gente agora tem que fazer um desvio. Aqui seria muito melhor o fluxo, mas infelizmente aconteceu isso daí. Mas que bom que já estão resolvendo, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Vamos já atravessar de novo aqui na Djalma. A previsão é de que a obra continue até o início da semana. Quem vem do centro deve dobrar à direita na rua Pará, no Vieira Alves, e em seguida à esquerda para ter acesso a João Valério. Depois, seguir à direita novamente pela Djalma para acessar os bairros. Quem vem dos bairros deve dobrar à direita na rua João Valério e em seguida à esquerda na Constantino Nery para ter acesso ao centro. 25 agentes de trânsito orientam os motoristas no local e lembram que a faixa azul, nos dois sentidos da avenida Constantino Nery, estão liberadas até o término da obra. Não tenham medo, condutores, de usar a faixa azul, porque ela está liberada, mesmo vendo o agente, não tem problema nenhum. Os postos estão montados devidamente com os agentes para orientar. Não está tendo autuações, é só orientar a maior parte para que isso aqui possa fluir. Calçadas e asfalto estavam desabando no local. Por esse motivo, a obra é feita em caráter emergencial. Trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura fazem a troca da tubulação, que já existia há mais de 40 anos. Daqui a pouco, o pai é detido, suspeito de envenenar os filhos e se envenenar. E ainda aumenta o número de casos suspeitos de sarampo. Voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho